Olá, Cassiano Bittencourt pelo Abertura de Mercado do Investir com Sim. Um bom dia a todo mundo, são 8h46 da manhã do dia 29 de 11 de 2023. O vídeo da organização do canal, para entender melhor como é que funciona, aqui embaixo na descrição, lembrando sempre, tudo de graça. Eu começo aqui com um disclaimer que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre investimento. A forma como eu invisto não é de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, a gente teve um fechamento positivo para o portfólio ontem, está com um bom volume negociado na Bolsa. Os acontecimentos, a gente tem o IGPM vindo agora de manhã levemente abaixo do esperado, que acaba dando continuidade na inflexão do macro, redução contínua de juros. Alckmin falando em tributação das importações de até 50 dólares, colocando como próximo passo algo que a gente vem comentando há bastante tempo aqui no canal, que é insustentável desde o Bafafá lá atrás. A gente vê como insustentável e mais importante do que isso. A gente tinha uma situação onde a tributação era virtualmente zero para esse tipo de serviço. Então, qualquer aumento de tributação, seja a adição de ICMS, seja a tributação à importação, é melhoria versus o status quo que a gente tinha anteriormente. Petrobras pedindo revisão de acordos de venda de ativos junto ao CAD. Então, tentando ali, de qualquer forma, reestatizar o que dá. A continuidade do movimento visto que a gente viu com a Lubinor. Reforço, não toco no ativo com uma vara de 10 metros. Acho que a ingerência ali está cada vez mais clara, certo? Como comentado nas análises que estão no canal. A Vibra, antiga BR distribuidora, rejeitando proposta de fusão da Eneva. Vê a divisão ali de percentual da nova companhia que seria criada como injustificável. Algo que a gente comentou no short assim que saiu a notícia, que parecia ali um pouco estranho. Certa, aberta a proposta em melhores termos, mas não da forma que está atualmente. O CAGED, vindo com empregos formais acima da estimativa, alta de 17% ano contra ano. Todos os setores com abertura de vaga em outubro, menos agro. Essa medida aqui, eu prefiro o PNAD. Essa medida aqui teve alteração há algum tempo atrás. E desde então, eu acho que eu fico com... Não um pé atrás, mas eu prefiro o indicativo do PNAD do que a do CAGED no quitange. Mas não deixe de ser a continuidade casada com o que vem de positivo da PNAD, a CAGED aqui, só para informação. A CAGED, a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, aprovando indicações ao Banco Central. As duas indicações ali agora vão à plenária, se não me engano. As duas indicações recentes ao Banco Central do Lula. A gente já tem short e real comentando, que eu não vejo como negativo. Acho que foram alinhadas as duas indicações para o Banco Central. O Safra, o banco, dizendo que o acordo entre americanas e credores prevê o fim, ou pausa, ou trava da investigação sobre a fraude que foi cometida ali dentro. Aplicativo do Bradesco ainda com problemas sendo relatados ontem. Então, aparentemente, mais de 30 horas com problemas. E, por último, aqui a Magazine Luiza querendo lançar serviço de nuvem, de cloud. O que faz zero de sentido. É um poço de dinheiro para eles, que não vai... Acho que vai ser um sorvedor de grana. Gasto, queima de dinheiro desnecessário. Uma vez que a gente tem ali um setor de cloud, onde eu não tenho barreira geográfica. Tal, que permite competição entre todos os players do coisa. A gente tem a Azure da Microsoft, a AWS, a Amazon Web Service da Amazon. Como competição, que são operações simplesmente gigantescas. Fora essa, tem várias outras nos Estados Unidos, que são bem positivas também. Mas essas duas aqui chamam bastante atenção. A gente tem um setor que tem ganho de escala. Então, quanto maior, muito melhor você consegue operar. Muito mais eficiente você é. O que, novamente, não acho que é o caso da Magazine Luiza, nem vagamente. Está aí forte demanda de capital. Especialmente com a escassez que a gente tem de chip utilizado. De semicondutor utilizado. Semicondutor, driver, GPU. Utilizado para inteligência artificial, que é algo que usa bastante cloud. Por aí vai poder computacional, certo? Que a gente tem ali um mercado que hoje em dia está inflacionado. Está custando ali rios de dinheiro para entrar. Você precisa de... A OpenAI, por exemplo, teve que abrir uma companhia pró-lucro para poder captar. Para poder continuar fazendo o trabalho ali para desenvolvimento do chat de IPT. Então, não é uma coisa que você consegue sem injeção de capital considerável. Então, assim, vejo como parte ali do padrão que eles têm apresentado. de tentar atirar para tudo que é lado. Mas essa daqui, não só. Uma coisa é você fazer consórcio, em parceria com financeira e por aí vai. Não é, provavelmente, o negócio. O negócio não tem muita chance de dar certo. Mas não é uma coisa que você vai ter que empatar muito dinheiro. Isso daqui, se eles tentarem levar a cabo, vai dar... Afeta a demanda por capital ali. Vai afetar a operação, a meu ver. Ativos que eu estou observando mais de perto, com base no fechamento de ontem. Grupo Caso Bahia, Cruzeiro do Sul Educacional, Ambipar, Melnick, Moble e Pets. E dúvida, dúvida, eu estou sempre no Instagram. Arroba, investiu com sim, sai lá e fala comigo. Não trago a pessoa amada, mas sempre latindo dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo. E nos vemos aí durante o dia com os shorts e reels. Valeu, galera. Beijão. Tchau, tchau.